Aqui, assim. Isso, prontinho. Assim tá bom. Perfeito. É isso aí. Concentra. Muito bom, hein? Helena. Helena, o que aconteceu? O que você tá sentindo, Helena? Fala pra mim, respira. Respira. Isso, calma. Devagar, devagar, Helena. Calma, calma. Respira. Eu tô tonta. O que aconteceu, Helena? Fala comigo. Espera, espera. Fala. Helena, respira, por favor. Helena, chama um médico. Pode deixar que eu vou chamar. Um médico. Calma, Helena. Calma. Já sabe o que eu tenho, doutor? Nada grave. A senhora está grávida. Eu... Eu tô grávida. Isso, senhora. Parabéns. Dentro de poucos meses, terá seu filho nos braços. Aqui está. Aqui. Toma, Helena. Eu tô grávida. É sério. Mas por que você tá rindo? Você sabe muito bem que essa criança é sua. Por que eu tenho que acreditar nisso? Por quê? Porque você foi o único que ficou comigo. Isso é o que você diz. Não me olha assim, tá? Mesmo que esse filho fosse meu, eu não pretendo reconhecê-lo. E muito menos casar com você. Não conte comigo, Helena. Ouviu? Ouviu, Helena? Ouviu, Helena. Ouviu, Helena. O Max precisa casar comigo o quanto antes. Ai, a roupa já tá apertada. Em pouco tempo, eu não vou poder esconder a minha gravidez. Eu só tenho uma saída e eu tenho que conseguir antes de chegar à capital. Eu já não posso continuar resistindo essa estranha sensação. Que me gelo a minha gravidez. Que me gelo a minha gravidez como o invierno fora da estação. Eu não vou poder esconder a minha gravidez. Eu vou ter que ir para a minha gravidez. Eu vou ter que ir para a minha gravidez. Eu vou ter que ir para a minha gravidez. Eu vou ter que ir para a minha gravidez. Eu vou ter que ir para a minha gravidez. E não me queda nada mais Não, não vayas presumindo Que me has roubado o coração